Olá, sejam bem-vindos. Sou Anderson Silva, do canal Clube do Ônibus Antigo. E agora é a vez de mostrar algumas fotos da viação platina da cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Alô amigos de Uberaba, aquele abraço. E também um grande abraço para todos os amigos motoristas. A viação platina nasceu em 28 de maio de 1968, em Uberaba, sendo adquirida pela Transcol no ano de 2000. Foi em 2003, com a venda da Transcol para o grupo de empresários do sul, que assumiu o setor urbano da empresa. Que parte da família de José Rodrigues da Cunha, permaneceu com os setores rodoviários e de enfrentamento. Somando as linhas das duas empresas, dessa maneira foi adotado definitivamente o nome de Viação Platina Limitada, para aquela que hoje atende os serviços de transporte rodoviário da cidade de Uberlândia, Monte Alegre, Trevão, Canápolis, entre outras. A aviação platina também presta serviço de turismo e enfrentamento para algumas empresas como BRF Foods, a Sadia, a Cargill e a Louise DeFords. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, para que o YouTube possa entregar para vocês diariamente novos vídeos que estarei fazendo aqui no canal para vocês. E também deixe seu comentário. E aí E aí E aí E aí Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.